Elas estão lindas, fortes e cada vez mais espertas. Na casa de apoio da OVG em Goiânia, Laura e Laís, as irmãs siamesas de Piraí, na Bahia, esperam exames e a colocação de expansores de pele, para que o doutor Zacarias Kalil possa fazer a cirurgia de separação das duas. Liliane, a mãe, veio acompanhando as meninas para essa etapa do tratamento. Agora vamos começar com raiz-x, exames de sangue, fezes e urina, para ver como é que ela está, para marcar a data de colocação dos expansores. Mas eu creio que elas estão bem. Apesar das meninas estarem bem, numa consulta com pediatras, Laura apresentou uma infecção de ouvido. Portanto, será preciso esperar que ela se recupere totalmente para só, então, colocar o expansor de pele. Mas, para isso, é necessário que tenha pele suficiente para que nós possamos fechar o abdômen e a bacia. E, com isso, nós vamos colocar os expansores debaixo da pele e expandi-la até uma quantidade ideal para que essa cirurgia seja realizada com sucesso. E, posteriormente, em 30, 40 dias, nós possamos já pensar na separação. As meninas receberam a visita da primeira-dama do Estado e da diretora-geral da OVG. Ganharam roupinhas e bonecas. Gracinha fez questão de dizer que elas terão apoio para tudo o que precisarem durante a estadia em Goiás. É um apoio das coisas que elas precisam, mas um apoio também de assistência social, apoio de carinho e de amor, que esse é o maior apoio que nós podemos dar. Laura e Laís nasceram no dia 15 de agosto do ano passado, unidas pelo abdômen, e foram transferidas para o Hospital Materno Infantil. Depois de dois meses, voltaram para a Bahia. Em março deste ano, retornaram para uma nova avaliação. Agora, devem ficar em Goiânia até que a cirurgia seja feita. Só volto agora para casa com elas separadas. É a expectativa de todos lá da cidade, né, é recebê-las duas, separadinhas, que todo mundo quer carregar, todo mundo quer levar para casa um pouquinho.